Tudo que passou As populações da vida Tanta dor Se feriu, se machucou Quase parou Mas existe alguém que me ama além E até aqui te sustentou Lembra quantas vezes Te disseram não Lembra que Te olharam com desprezo E sem compaixão Sabe aquele dia Te humilharam por quê Mas você se levantou E agora eu vou dizer por quê Deus te viu, te honrou E disse sim Em você acreditou, Te escolheu Separou Obrigado, Jesus Lembra quantas vezes Te disseram não Lembra que Te olharam com desprezo E sem compaixão Sabe aquele dia Te humilharam por quê Mas você se levantou E agora eu vou dizer por quê Deus te viu, te honrou Deus te viu, te honrou E disse sim Eu até acreditou Eu até acreditou Te escolheu Separou Quando todos Te disseram não Por Sua forte mão Te levantou Eu até acreditou Eu sempre cheio então Eu sempre cheio assim Te amo, Deus Eu sempre cheio antes Eu sempre cheio assim Aleluia Aplausos